Conecte Música 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 Olha ai Pega a gente Pega a gente O lado do Bairon, que voltou ali de novo, colocou uma pé agora ali, uma pé do outro. . . . E aí Brincadeiras abaixo O baileiro está sozinha O baileiro está sozinha O baileiro está sozinha Esse barnaute, você vê que está falhando Porque está entrando um bote Coloca uma trava no drone ali Mas quase que na marca lente Vamos lá. 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 Vamos lá.